A linha do tempo do comércio exterior, 97, um sistema ruim, mas online, a gente tinha um reempaque apenas, 93, na verdade, que é a exportação, 97, o VB, foi para o offline porque não tínhamos internet ainda, e aí ficou de 97 a 2012 para ir para o online, que foi os comércios web, e 2013, o governo brasileiro assinou o protocolo, um acordo de facilitação econômica com a OMC, e aí, a partir de 2014, tivemos o Portal Único, e aí sim, uma revolução completa em ferramentas, processos e tudo mais. E de lá para cá, ficou a impressão, para mim, ficou a impressão de que o governo é o indutor da tecnologia no comércio exterior. A gente está olhando para o que ele vai fazer e esperando o que ele faça. Eu estou errado? Olha, eu acho que ele pode ser o indutor e pode ser o limitador. Como ele foi o limitador quando lançou, por exemplo, o Cisco MaxWeb, que era para ser tão revolucionário, foi feito uma plataforma antiquada, utilizando o mesmo back-end VB, com as mesmas limitações que o VB tinha, exatamente, quando você registrava, quando você registra uma day lá naquela carinha verde, por baixo dos panos ele usa a mesma estrutura que o VB usava. Ele transformava a sua day num TXT e submetia para o mainframe. Então, foi um projeto interessante, mas eu acho que a execução poderia ter sido usando tecnologias mais modernas. Agora, nessa nova evolução de 2014, não, de fato, eu vi que mudou. Eles começaram a desenvolver o produto como deve, de trás para frente, fazendo primeiro as APIs, para depois fazer a interface de usuário. E eu acho que esse é o caminho que esses projetos devem seguir, pensando que esses projetos não vão atender só uma empresa onde a pessoa entra num site para tratar, onde os sistemas têm que se comunicar por causa do volume de informação que essas empresas têm que prestar para o governo. Quando eles botam lá um manual, como é que se chama aquilo? O documentar, a documentação. A documentação. Não tinha nos sistemas antigos? Exatamente, não existia. Nessa investida do Pucomex, eles já começaram a fazer isso, mas se você comparar a qualidade da documentação do Pucomex com outros projetos tipo o SPED, para a gente estar nítido que tem menos investimento. Ah, o Pucomex é pior. A parte muito mais precária aqui do SPED. O SPED foi o primeiro projeto do governo que eu vi, assim, que eu pessoalmente falei, poxa, essa documentação realmente está boa. Não resta dúvida. Exatamente. Na verdade, o SPED foi uma revolução, né? Sim, foi. O SPED, ele tem a característica de unificar de um único banco de dados, com todos os entes federados, né? O Estado, o município, a própria União, e ali tem um único banco de dados que os próprios entes falam, né? Então, hoje, principalmente no ramo da contabilidade, o SPED hoje praticamente é o produto final hoje da contabilidade, né? E acho que é um grande desafio da tecnologia pegar o dado da empresa, né? E levar para o governo. Como que você observa, Késio, essa evolução da tecnologia com a evolução do governo de cada vez mais fiscalizar o Big Brother tributário, o SPED, é chamado Big Brother tributário. Como que você enxerga isso? Jarbas, eu acho isso formidável. Eu acho que a partir da hora que o governo deixa as empresas serem competitivas, elas podem prestar informação quase em tempo real para o governo. A única coisa que me preocupa é que o governo, ele não tem uma pegada boa em descomissionar ferramentas. Ele lança o SPED e não tira o Sintegra, por exemplo. Então, ele cria ferramentas muito boas que a gente vê que vai dar para ele uma visão muito boa. Só que ele ainda mantém ferramentas antigas. Então, eu acho que o que falta lá é... Temos isso com o SIS Carga e Mantra. Exatamente. E eu comparo muito, Carlos, essa parte do projeto do SPED com o do SIS Comex, porque essa transição do SPED começou lá em 2009, 2010, com a NFE entrando. E foi, realmente mudou muito a dinâmica do contador, principalmente, porque a nota antes era papel. O papel aceita tudo, né? A NFE não. Passou a exigir mais informação, mais classificação. E é uma exigência rígida. A nota não é homologada, essa informação que você prestar não fizer sentido para a receita. Estamos vivendo isso agora, porque mudança do sistema SH em que quase 300 ou 400 NCMs foram excluídas. Então, DIs que foram geradas antes de 1º de abril, cuja NCM foi excluída, você não consegue validar a nota. Até aí você tem que alterar, mas para alterar, tem que voltar lá e fazer a retificação da DI. Olha o nível de controle que eles estão fazendo. Se regredir até a LI, eu acho que complica mais a lei, né? A LI, você falou tudo, como painel de energia solar, que é a NCM, que era antiga, só o painel e não o KID. A NCM mudou. Então, eu tenho um caso específico de LI do Inmetro, que foi desembaraçado dia 28 de março. E aí, 1º de abril, quando foi se emitir a nota, não dava. Mas para voltar, precisava alterar a LI. Então, essa confusão, o governo está controlando isso. E ninguém previa nada disso. Você falando que eu tenho uma qualidade de conteúdo para a NFE e o Pucomex, que é o mais badalado, aí eu passo a pergunta para você, Claudinho, que acompanhou bem isso nas reuniões, ele é o mais badalado, o portal único, a DUI, a DUIMP, e a gente está vendo que por baixo ali a estrutura ainda não é tão sólida assim, né? É porque a DUI teve um tempo de maturação do produto com várias correções, e a gente, quando traz isso no Pucomex para a importação, para a DUIMP, a gente também tem que entender que o processo de importação é muito mais complexo. A participação dos órgãos anuentes, proteção de mercado, a questão da complexidade tributária da importação, tudo isso impacta. E outra coisa, o governo tem feito um trabalho, em um certo aspecto, excepcional, lógico que não é perfeito, porque o tamanho do Brasil, o tamanho dos interesses envolvidos é incalculável, mas o P.O. que você mencionou, quem é o P.O.? É a sociedade civil organizada, eles estão dialogando com os empresários, eles estão tratando cada produto separado, usando a Procomex bastante, como facilitador para dialogar. Muitos desses servidores públicos viraram estrelas na internet, dando palestras, falando, gente da Receita Federal sentando ali, dizendo, e aí, o que a gente vai fazer? É isso aí. E aí você tem esse processo onde eles estão dialogando, entendendo como que vai mudar o que tinha como NVE, como vira dentro do catálogo de produtos, atributos, especificações, até de forma que cada órgão anuente consiga eliminar sistemas próprios, que é custo, como a própria Anvisa, que tem o Solicita, a gente recente desenvolvemos um robô para o Solicita, já tem data para morrer, porque a LPCO vai substituir tudo. Então, a Anvisa integrou o que ela tem de software de procedimento administrativo? O projeto já foi 100%, já não é mais, só na LPCO. E essa parte de LPCO, Cláudio, que você citou, é um projeto excepcional, porque é um projeto abstrato. Ele consegue conter nele qualquer protocolo que algum órgão anuente queira tratar para um segmento, que são os formulários. Por exemplo, esse do peticionamento virou um formulário no LPCO, que substitui toda uma arquitetura da Anvisa para receber esses dados dos produtos que ela controla. E isso está aberto para todos os órgãos anuentes. Então, eu achei que o LPCO, ele foi, eu acho que, o projeto mais demorado da do INPE, porque ele foi feito com esse nível de abstração para ele atender a necessidade de qualquer órgão anuente. A gente sabe que esse sistema no Brasil de anuência, se eu não me engano, depois do imposto de renda, é o maior sistema que a gente tem hoje, em termos de integração de órgãos. São 15 órgãos anuentes direto, 22 indiretos. Ou seja, 22 cabeças completamente diferentes, legislações diferentes, é incalculável a quantidade de direção, porque você envolve a lei, o decreto, a instituição normativa, a portaria, a ordem de serviço. A Anvisa trabalha por RDC, uma resolução que nem segue um número sequencial. Então, você tem a resolução 81, que é a que vige até hoje, mas você tem várias outras resoluções 81, que não fala daquilo, para outros casos. Então, você tem um projeto aí muito complexo para atuar. E um ponto extremamente relevante. A gente fala em licenciamento no Brasil, a gente sempre falou em licenciamento por operação. Você que está nos vendo e ouvindo, você precisa compreender isso muito bem. Eu faço a mesma importação repetidamente, eu tiro licenças repetidamente. A LPCO, no modelo previsto já desde o começo, é que eu vou fazer por produto. Então, ela vai ser o que a gente comumente chamou de guarda-chuva, uma operação para a Vale, que no caso da Anvisa, vai valer os cinco anos do que o registro tem, que no caso do Inmetro, os três anos. Pensar nisso tudo, nesse nível de abstração, talvez tenha sido o grande problema, que até hoje, do lado de cá, a gente reclama, ainda mais quem não é de tecnologia, quem não é de tecnologia, fala, pelo amor de Deus, a gente já passou três governos, estamos indo para o quarto e o negócio não roda. Esses técnicos estão de sacanagem, mas não é isso. Não, é complexo. É um sistema que ficou muitos anos sendo desenvolvido e acho que, por ter sido desenvolvido numa época onde a TI não estava tão evoluída, muitas vezes as documentações e os processos não foram devidamente arquivados para que a equipe que desenhou o LPCO tivesse acesso. Então, acredito que deva ser um trabalho muito braçal. Então, vamos lá.